Olá pessoal, tudo bem? Franz Rezende mais uma vez trazendo uma super dica para vocês, pessoal. Depois da vinheta eu conto tudo sobre essa super dica. Pessoal, vocês no nosso canal já viram várias vezes eu explicando sobre desbaixo de cerâmica para assentamento de piso sobre piso. Isso também é sobre lixar o cimento queimado antes de fazer o processo de assentamento de piso sobre cimento queimado. É necessário lixar o cimento queimado, deixar ele áspero para depois encargar massa de piso sobre piso e assentar o porcelanato sobre cimento queimado. Essa técnica, pessoal, é a mesma técnica, a técnica de lixar o ambiente, a mesma técnica que o pessoal do porcelanato líquido usa. Por quê? Antes deles aplicarem a resina epóxi sobre o ambiente, primeiro eles têm que desgastar a cerâmica para depois aplicar o primer. Esse primer vai aderir na cerâmica e só depois eles vão vir com a resina de acabamento. Então o processo de lixamento é o mesmo que eu indico para vocês para fazer o desgaste do esmalte da cerâmica antes do assentamento de piso sobre piso sobre cerâmica e o mesmo processo de lixamento do cimento queimado. Então eu convidei o Fernando da Atelier Design, que é um dos maiores profissionais na área de porcelanato líquido. Ele estava numa obra lá em São Paulo, eu entrei em contato com ele e falou França, eu vou fazer um processo aqui de lixamento, eu vou gravar o vídeo para vocês explicando como que é o processo porque ele serve tanto para a instalação de resina epóxi como de piso sobre piso. Então o Fernando fez essa super gravação para a gente. Vamos ver aí o Fernando, a dica do Fernando da Atelier Designer sobre lixamento de cerâmica para aplicação, tanto da resina epóxi quanto da argamassa piso sobre piso. Depois que o Fernando terminar, a partir dele eu volto para vocês explicarem um pouquinho mais. Bom pessoal aí do canal Azul Edmista aí. Bom, para mim é um prazer estar aqui no canal do Fran, né? E a convite do Fran, ele pediu para a gente falar um pouquinho sobre disco adiamantado e sobre o lixamento de cerâmica, de esbastamento, né? Pessoal, esse aqui é um disco adiamantado 115, tá? Ele é um rebolo 115. Aqui nas pontas dele, ó, que era o que o Gustavo pegue, ele tem uns diamantes aqui, ó. Esse diamante aqui, ele vai fazer o desbastamento e também vai fazer o desgaste da cerâmica, do esmalte dela, tá? Fizemos aqui um desbastamento dessa cerâmica. Então aqui onde você viu que pegou mais, ó, que ficou esses avermelhados, isso aqui é o barro da cerâmica, tá? Isso aqui é a imperfeição que tinha de um bico no outro. Então nós lixamos, fizemos um desbaste aqui, ó, que nem vocês podem ver, para o epóxi dar uma melhor aderência, beleza? E aqui, aqui nós só removemos o esmalte, ó, tá? Só o esmalte mesmo da cerâmica. Vem comigo aqui, Gustavo. Agora se você vai fazer uma instalação de larga massa piso sobre piso, o ideal também eu recomendo que você faça um desmaste, ok? Remole esse esmalte e ela vai dar uma melhor aderência no barro da cerâmica, né? Então quem vai falar um pouquinho melhor pra vocês aí vai ser o Fran, tá? Fran, obrigado pelo convite, foi um prazer aparecer aqui no seu canal, beleza? Pessoal, se inscrevam aí no canal, pode ser na real, vai ter que ir. Seja bem-vindo aí, terá várias outras informações sobre o piso epóxi. Talvez você não conhece e a gente sempre dá pra falar alguma coisa lá. Valeu! Viram aí, pessoal? O Fernando explicou a ferramenta que ele usa, explicou o tipo de disco que ele usa e vocês viram os alunos do Fernando no curso que ele estava dando em São Paulo como que é feito esse desgaste. Então, o desgaste que ele fez nessa obra em São Paulo foi pra receber o primer pra aplicação da resina epóxi. Mas é o mesmo processo que eu indico vocês fazerem. Caso vocês forem assentarem piso sobre piso sobre cimento queimado, a gente tem que desgastar o cimento queimado da mesma forma. E se você quiser uma aderência melhor da argamassa piso sobre piso sobre cerâmica, eu recomendo você também desgastar a cerâmica pra que ela realmente absorva mesmo os polímeros da argamassa piso sobre piso e você não corra o risco de futuramente essa argamassa desplacar aí do esmalte cerâmico. Você tá desgastando o esmalte cerâmico, você vai criar aderência direto na base da cerâmica mesmo. Tá ok, pessoal? Essa foi uma super dica. E desde já eu recomendo a todos os inscritos do meu canal a entrarem aqui embaixo. No link desse vídeo vai ter o link do canal do Fernando, Atelier Design, em que ele é especialista no porcelanato líquido. Se você quiser saber tudo sobre porcelanato líquido, recomendo você entrar lá no canal do Fernando e se inscrever. Também eu e o Fernando temos uma parceria exclusiva. Futuramente o Fernando vai estar lançando um super curso de porcelanato líquido online, assim como o meu curso de azulejista. E eu vou ser parceiraço aí do Fernando também. Então, se você tem interesse em fazer o curso de porcelanato líquido, aguarde mais um pouquinho. Em breve o azulejista estará referendando, recomendando o curso do Fernando também. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradeço a vocês. Também entre aqui embaixo e se inscreve lá no canal do Fernando. Beleza? Curtam, compartilhem as matérias e deixem seus comentários. Novos comentários se tornam novas matérias. Valeu, pessoal. Um abraço. Fui. Fui.